Música 6 de junho de 2023, mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, eu sou a vossa mãe e vim do céu para conduzir-vos ao meu filho Jesus. Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim podeis compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Meu Senhor vos ama e vos espera de braços abertos. Não fiqueis estacionados no pecado, eis o tempo oportuno para o vosso grande retorno. A igreja caminha para um grande naufrágio espiritual. Grandes verdades serão abandonadas e falsas ideologias ocuparão lugar de destaque. Não vos esqueçais as lições do passado. Em Deus não há meia verdade. Rezai, buscai forças nas palavras do meu Jesus e na Eucaristia. Aconteça o que acontecer, permanecei fiéis aos ensinamentos do verdadeiro magistério da igreja do meu Jesus. Esta é a mensagem que hoje eu nos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter-lhes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. 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 Amém.